A propósito, você colocou canoa de reserva, assim, caso dê um... Ah, não, 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 mentira que eu vou... Ah, não! Ah, alô, bonecas e bonecas, beleza? Rezendível aqui, trazendo pra vocês mais um vídeo. E, bom, galera, dessa vez eu tô trazendo pro canal o episódio número 30 e 5 da nossa série de Rezendá-la. E eu tô aqui, novamente, com ele, o sabe-tudo de Minecraft, Edu. Eu fico muito ofendido quando você fala isso, cara. Ofendido não, eu diria que constrangido. Desculpa, desculpa, desculpa. Então, eu vou voltar, calma. Então, eu tô aqui com o Edu. Aí, agora sim? Melhorou, melhorou, é menos pressão. Caraca, velho. A última vez que o Edu veio aqui, galera, a gente pegou o gatinho Logan. Que, aliás, eu acho que ele tá ali ainda, né? É, ele tá. Tá aqui, deixa eu ver. Eu tô ouvindo gato zumeando. Aqui, o Logan, meu Deus. Edu, você sabia... Eita, calma, Galileu. O Galileu tá me atacando, velho. É, calma, Galileu, filho da mãe. O Logan tá feliz. O Logan tá feliz? Cadê o Logan? Tá. Aí, beleza. Ele tá pensando numa árvore. Numa árvore? Se é que isso é relevante. Vixe, a gente tinha que levar ele numa árvore. Ah, mas Logan... Logan, eu tô cansado, Logan. Depois eu levo você. Ei, deixa eu te falar um negócio. Eu fui num evento agora da X5 e você sabia que eu ganhei um Logan? Tipo, um... Sério? Juro, um animalzinho. Que, aliás, tá aqui do meu lado. Aqui, galera, na facecam. Tá aparecendo agora, ó. Olha ele. Ele mexe o olho. É um gatinho. O garotinho chegou pra mim e falou assim... Aí, Rezende, esse daqui é o Logan. Da hora, mano. Muito feira, velho. Então, fica o meu agradecimento a ele também. Isso aí. Vamos lá. Aqui, ó. Aí, foi. Aí, eu abri a porta. Peraí, peraí. Fechei. Calma aí. Você fechou? Ah, tá de boa, tá de boa, tá de boa. Você vê que a confiança é imensa nas minhas habilidades Minecraftianas, né? É, tenso. Mas, hein, eu não sei se a época que você veio aqui já tinha essas cadeiras, luminárias, essas coisas. Já tinha ou não? Eu vou ser bem sincero e falar que eu não prestei muita atenção na casa. Ah, meu Deus, Edu. Pelo amor de Deus. Mas a galera vai ter que bolsar no vídeo anterior pra conferir se eu tô vacilando, sei lá. Eu vou deixar um link aí, galera, na tela pra você, caso não tenha visto o episódio, o primeiro episódio que o Edu veio aqui. Eu vou deixar um link aí pra vocês darem uma olhadinha, ok? Bom, o que aconteceu de novidade aqui, Edu? Vem aqui fora. Eu tenho, cara, uma coisa pra reclamar. Você não me apresentou pros golfinhos. É. Ah, desculpa, Edu. Desculpa. Isso foi uma reclamação constante nos comentários do vídeo anterior. Tior que eu vi. Galera, recente, você me apresentou a delfina e o dolfim. Não sei o quê. Ah, então, beleza. Então, eu vou fazer assim. A primeira... Os primeiros animais que eu vou apresentar pra você são eles, ok? Vem aqui comigo. Beleza. Vem aqui. Eu mostrei pra vocês aqui? Acho que não, né? Esse meteoro caiu? Meteoro, véi. Isso daqui é um meteoro. Ou você acha que não? Eu não sei, cara. Isso aqui é magia negra. O barato tá voando, mano. Ó, você que mora no exterior e tal, me traduz o que tá escrito aqui. Caiu... Ó, vou te explicar o que aconteceu. Caiu esse meteoro. E dentro desse meteoro tinha três avisos. E esses avisos estão em inglês. Então, traduz aí pra mim, Edu, por favor. Ele fala pra você ser amigo de todos os animais. Estar com todos os animais. Você tem até o Natal, tá? Aham. Como é que se diz? A enchente é iminente e você será recompensado. Boa sorte, Rezende. Nossa senhora! Então, eu tinha traduzido certo, cara. Meu Deus. Então, eu tenho até o Natal, galera. Pra virar amigo dos meus animais. Pegar todos eles, né? E prepará-los para a enchente, né? O dilúvio que vai acontecer. Eu não sei ainda em que época de dezembro. Mas em dezembro que vai acontecer. Bom... Dilúvio foi uma tradução melhor que a minha. O que você falou? Enchente. Não, mas é uma enchente também. Não, tá bom. Bom, aqui. Eu vou mostrar pra você. Esse é o Dolphin. O Dolphin... É, esse daqui é o Dolphin. Ai, Edu! Edu! Desculpa! Você bateu no Dolphin, Edu! Foi sem querer, mais ou menos. Deixa eu... Ai, eu não tenho peixe pra dar pra ele. E tem a Delfina. A Delfina, eu peço que você tome bastante cuidado com ela, que ela tem uma voz um pouco máscula. Ela tem um problema um pouquinho... Ela tem um problema de pirulito. Na verdade, é Delfino. É, então, né? E aí, ela tem um pouquinho de... Um pouquinho de problema. Se quiser falar com ela, sinta-se à vontade. Não, eu tô de boa. Não, quer falar com ela? Não, eu tô tranquilo. Ah, então tá. Então tá. Bom, aí... Problema de pirulito. Aí, aqui, é meio que o tobogã que eu fiz pra ela, pros golfinhos, né? Eles usam? Hã? Sim, sim. Eles sobem ali naquela cachoeira do meio. Numa cachoeira, meio que uma corrente de água. E aí, eles descem ali naquele tobogã. E eles descem gritando, sabia? Que da hora, véi. Eu achei que eles não iam usar. Ai, caraca. E aqui, minhas tartarugas, acho que você já viu e tal. Sim, sim. E agora, eu vou falar o que a gente vai fazer neste episódio, Edu. Entra aí. Aí. Você sentiu a habilidade pra eu passar, né? Tá bom, tá bom. Bom, vamos lá. Eu tenho dois Big Cats aqui, né? Dois... Como que chama? Panteras? É, isso daqui é uma pantera e isso daqui é um leão. Como que é o nome, cara? É... Ai, esqueci o nome. Felinos? É, Felinos, exato. E eu tô na dúvida de qual macho pegar. Na verdade, o Simba precisa de uma fêmea. E o Black Panther precisa de uma... Também de uma fêmea. É o que eu tô falando. Beleza. Você que tá falando, eu não falei nada. Só tem um problema, Edu. Só tem um problema. Uma vez eu trouxe uma fêmea pro Simba e no decorrer da live stream, né? É... Eu percebi que, na verdade, não era uma fêmea. Apareceu o Juba na cabeça da Rapunzel. Rapunzel era o nome dela. Não apareceu só Juba, então, né? Exato. Apareceu um pênis. Não, tranquilo. Simba, relaxa. A gente vai encontrar a pessoa ideal pra você. Então, vamos encontrar pro Simba, então, a mulher? Uma fêmea pra ele? Então, vamos lá, então. A gente precisa achar uma fêmea para o Simba, galera. Vai ser um pouquinho complicado, porque, como vocês sabem, é difícil achar leões, panteras. Enfim, Big Cats, né? Então, não vai ser tão fácil. Mas, eu tenho aqui novidade. É, eu tô vendo que a Gertrudes tá mais apresentável. Sim, ela tá muito bonita, velho. Ela não tá apresentável, ela tá linda. Fala que ela é linda. Bonitona. Beleza. Calma aí, deixa eu conversar com ela. Gertrudes, o Edu, ele tá se negando a falar que você é linda, tá? Porque, no fundo, no fundo, ele tem uma quedinha por você, só que ele tem medo de admitir isso, né? Eu falei que ela tá apresentável, cara. Não basta. Eu acho que a pequena sapeca tá do lado do Edu, brava com ele. Só fala isso. Vai, né? Que é isso mesmo. Eu não vou admitir, mas não vou dizer que não. Bom, então vamos lá. Edu, a gente precisa ir pra floresta, que fica na esquerda. Aliás, como tá ficando de noite, e eu não gosto de caçar noite, porque aparecem muitos monstros e tal, eu vou fazer assim, eu vou esperar um pouco passar, e aí, quando passar a noite, chegar o dia, eu volto. Beleza, galera? Então, já tá tudo. Bom, galera, voltamos. Eu já aproveitei pra pegar aqui medalhões, né? Pra gente conseguir domesticar o nosso queridinho, a nossa queridinha amiguinha pro Simba. E o Edu tá com os bifes, né, Edu? Eu te dei os bifes. Estou com bifes. Beleza, então. Eu comi um. Você já comeu um? Aguentei. Êêê, gordão. Vamos lá. Eu acho que a floresta que tem... Nossa, essa borboleta aqui. Nossa. Bom. A borboletinha. Né? Tem uma floresta aqui na nossa esquerda, que é onde tem mais probabilidade de vir panteras e big cats, né? Então, eu acho melhor gente pra lá. Você tá atrás de mim? Não tão atrás assim, mas eu tô tentando chegar. Aqui, aqui, beleza. Beleza. Ok. Bom, Edu, a gente tava conversando antes aqui, né, sobre alguns animais estranhos que vendem aí, né? Pois é. É legal, porque toda vez que eu vou comprar comida pros meus gatos, eu aproveito pra olhar os bichinhos que estão à venda, os bichos que estão pra doação. E sempre tem cachorro, tem gato, normal. Aliás, antes de você falar quais os animais, fala aí de onde você é, né, pra galera que... Então, eu sou originalmente de São Paulo, capital, só que eu moro no Canadá já faz quase três anos, eu tô morando em Vancouver agora. Da hora. Então vai, continua aí. sobre quais os animais que são vendidos aí. Bizarro, velho. É, além dos tradicionais... Nossa, eu perdi você completamente de vista, mas enfim. Além dos tradicionais, eu encontro também vilimeste, cara. Cobra, camaleão. Aí tem hamster, tem aqueles porquinhos da Índia e tal. Aí, bizarro, cara. Tem... Você não vai acreditar. O quê? Mas junto do hamster e camundongo, os caras vendem até rato, velho. É igualzinho o rato de rua. É igualzinho. Ah, não, velho. Pelo amor de Deus. Eu não sei você, mas eu tenho uma aflição com rato que você não tem noção, velho. A rato é nojento, né, cara? Nossa senhora. O hamster é bonitinho, o camundongo também. Mas rato, velho, você vê aquele rabo, mano, é aquele rabo de rato. Ai, aquele rabo... Nossa, deve ser um rabo gelado. Ai, que nojo! Eu nunca mexi no bicho, velho. Meu Deus do céu, cara. Mas é bizarro. Eu já disse pra você aquela outra vez, mas eu sou muito assim com animal, tá ligado? Eu odeio, tipo, que maltratem, né? Como eu já vi em alguns vídeos no Facebook horrível. Nossa senhora, me dá raiva. Mas eu sou aquele cara que, tipo, prefiro manter distância por medo e por, sei lá, também. Ficar meio assim, tá ligado? Não sei porquê, cara. Ah, mas eu acho que isso é normal, cara. Tem gente que teve experiência esquisita com o bicho e acaba ficando com receio. É natural isso. Não se culpe. Senão eu vou me sentir mal pro resto da vida, tá ligado? Não, relaxa. Não se culpe. Sim. Meu Deus, onde você tá? Agora eu perdi você, cara. Eu tô com os bambi aqui, mano. Tá com os bambi. Então faz assim, você procura por aí na área que você tá, algum tigrezinho, algum leãozinho. E eu procuro aqui onde eu tô, porque eu tô num campo aberto. E aqui a probabilidade de vir algum leãozinho ou uma leãozinha é maior. Então, vamos lá. Nossa, eu fiquei envenenado, velho. Uma cobra me picou, mas eu já tô curando. Vixe, toma uma picada de cobra? É. Vixe Maria. Tomei uma picadura aqui, cara. Que absurdo. Ok. Bom, vamos lá. Caraca, velho. Eu juro, é muito difícil achar leão e big cats nesse mod. Principalmente pequenininhos. E aquela vez que eu encontrei aquele bicho polar e o bicho sumiu, velho. Nossa, aquilo lá eu juro, eu fiquei muito triste, velho. Porque é muito raro. Você não tem noção. É muito raro, Edu. Eu fiquei chateadíssimo. Não achei nenhuma vez, cara. É tenso. Opa. É, eu tô procurando aqui. Achou? Ah, eu achei que era, velho, mas não é não. Caramba, velho. Que droga. É muito difícil. Eu achei um big cat. É de quê? Eu não sei se tem pirulito ou não. Ah. Ele tá me atacando. Calma, calma. Ai, meu Deus. Eu vou morrer. Foge, 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 foge. Ai, eu morri. Morreu? Morreu. Morri, renasci. Mas tá. Galera, eu vou dar um corte e quando eu achar este filho da mãe, eu... Aliás, antes de dar um corte, eu vou matar esse tubarão. Morre. Morre, tubarão. Morre. Matei. Então eu acho um absurdo quem maltrata bicho. Pera aí, deixa eu matar esse tubarão. Deixa eu pegar os dentes desse tubarão, né? Meu Deus. Caraca. Mas que vender? Fazer um colar, velho. Fazer um colar de dente de tubarão. É. Muito bonito. Meu Deus. Mas, galera, eu vou dar um corte. Quando eu achar o filho da mãe da leózinha, eu volto. Então, já volto. Bom, galera, voltei. Aconteceu um negócio inusitado. Meu Deus. Eu estava primeiro procurando o pequenininho ali. Que, aliás, ele está vindo me bater. Edu, Edu me estica aí, Edu. Tudo está nas suas mãos. Temos um problema, né? Qual? O medalhão está comigo. O nome. Ah, não. O nome você escolhe. Beleza. Você vai ter que primeiro tirar ela da água. Já sei o que eu vou tentar fazer. Calma aí. Já sei. Como, tira da água? Porque o bicho é meu já, velho. Ele já é seu, já? Opa. Ah, é serelepinha. Mas é uma fêmea, Edu. É uma fêmea. Meu Deus do céu. Ok. Ok. E agora? O que a gente faz? Ela está querendo me bater, Edu. Eu vou ter que usar a força. Eu estou usando a força bruta. Mas é uma fêmea, é verdade. Serelepinha, calma aí. Deixa eu pegar aqui. Ai, filha da mãe. Calma aí. Deixa eu tentar. Aí, troquei o nome. Vou trocar o nome. Vou colocar o nome de... Fala rápido, eu estou morrendo. Serelepinha. Serelepinha. All right. Fogia, Sandy. Meu Deus. Ela está querendo me bater. Ela é muito gata assanhada, velho. Caraca. Vou morrer, vou morrer, vou morrer. E o pior é que tem um boto cor-de-rosa em algum lugar. Eu tinha visto um botinho cor-de-rosa aqui, cara. O máximo que eu vi foi um peixe, velho. Sério? Sério. Meu Deus do céu. Agora eu quero saber por que ela está atrás de mim ainda. Eu achei um peixe. É um peixe. É um peixe, hein? É, só um peixe. Aí, beleza. Deixa eu então pegar ela aqui e vou carregar ela. Ai, ai, ai. Peguei, peguei. Vamos levar pra cá. Vamos levar pra cá, filha da mãe. Nossa senhora. Que filha da mãe. Eu tentei achar o boto pra você, mas... O boto não está aí, não, né? Sem chance. Caraca, velho. Essa serelepinha é uma serelepe mesmo, hein? É, mano. As barbas do profeta. Ela não foi com a tua cara. Você vai ter que conviver com isso. Caraca, eu não consigo nem levar ela que ela me bate ainda, cara. Edu, você sabe o seu caminho até em casa? Sei, sei. Tá guiada aqui, tá guiada. Meu Deus do céu. O único problema é... Eu tô com três corações. E eu não posso deixar ela aí no chão. Porque se eu colocar ela no chão, ela vai me matar. E aí você não vai conseguir levar ela pra casa. Ou você vai. Porque eu não tenho o que usar pra levar, né? Calma aí. Então, vamos fazer assim, ó. Eu vou te ensinar. Vou fazer um tutorial rapidão. Eu vou jogar ela aqui. Calma aí. Entendi. Passa, passa, passa. Receita. Ó, tá vendo esse negócio que tá na minha mão? Essa portal gun? É, eu vi que você tava usando. Eu tô tentando entrar no caminho dela. Então, eu vou te dar... Ela tá correndo atrás de você. Eu vou te dar essa portal gun. Hã? Já sei. Eu só vou guiar ela pra mim. Olha o pedaço de tragédia acontecendo, né? Eu só vou levar ela pra mim aqui. E aí ela vem me bater e eu guio ela pra casa. Sim. Que otária. Ela não tá entendendo que ela vai ser... Vai ser levada pro... Pro cara lá, pro Simba. Chaprar nela. Nossa, tem tipo um urso aqui por perto, velho. Aqui. Começa. Cerelepinha, vem. Estamos a 600 metros de casa, Edu. Nossa. 600 blocos. A gente consegue. A gente passou por uma ovelha negra, cara. Sério que a gente passou por uma ovelha negra? Sim. Meu Deus do céu. Vamos, Cerelepinha. Você vai conseguir. Não, Cerelepinha, ela é a deusa dos tigres, velho. Ela é conhecida como a deusa. A diva. A diva voltou. Eu tenho que... Ah, imbecil. Parou. Ô, trouxa. Vem, ô. Ela parou? Parou. Traz ela, então. Calma aí. Ah, eu vou trazer ela à força, então. Vou pegar minha portal gun e vou levar ela. Cadê você? Vai saber se... Pulou, peraí. Ah, cuidado. Peguei, peguei, peguei. Tá pescada, tá fisgada. Aí. Boa. Que maldade. Meu Deus do céu. 550 metros. É muito longe. É muito longe. Edu, eu acho que você já falou, mas você tem três... Dois gatos? Dois gatos. Cachorro você não tem? Não, não tenho, cara. Então, eu gosto muito de cachorro, cara, mas eu acho que dá mó trampo ter cachorro. Gato é bem fácil de cuidar. Por quê? Porque gato você não precisa levar pra passear e gato, tipo, caga no lugar, tá ligado? Não é que cachorro não cague no lugar. Mas é que o cachorro, ele precisa de muito mais atenção, ele é mais dependente. Os gatos são mais independentes. Sério? É, tipo, eu acho mais prático. Entendi. Eu tenho... Mas eu gosto muito dos dois. É, mas você nunca teve, então, né? Não. Caraca, velho. Eu nunca tive gato, eu sempre tive pavor de gato. Juro. É que tem gato que é meio maníaco, velho. Tem aqueles gatos que olham pra você, dá aquela rosnada de tigre. Sim, velho. Uma vez, eu fui na casa de um amigo meu, ele tinha oito gatos. E, velho, eu dormi na casa dele, né? A gente ficou lá jogando, tá? A hora que eu dormi, eu acordei com o gato na minha cara, velho. Que lá me traumatizou de um jeito. Mas de um jeito, que eu imaginei ele lambendo a minha língua. Ué, ia ser bom pra você. Por quê? Não, tô zoando. Você é louco, meu Deus. Eu achei que você já ia falar que a língua do gato tem um antinho. Não. Meu Deus do céu. Não, mas é... Ah, sei lá, cara. Os meus são super bonzinhos. Nossa. Mas você é o tipo do dono que coloca roupinha, tá? Bom, os dois estão de roupinha nesse exato momento. Você tá de sacanagem, sério? Os dois estão de suéter. Mentira, velho. Eles gostam, velho. Caraca, mano. Tô de cara. Eu comprei fantasia de monstro pra eles. Eles não gostaram. Fantasia de monstro? É, mas que nem o Logan tem uma roupinha de Mickey que ele adora, velho. Meu Deus do céu. Eu visto o meu gato de rato, cara. Ih, Dudu. Cê é doce revelando aqui, galera. Caraca, cara. Eu acho que o máximo que a minha cachorrinha teve, que minha mãe comprou, foi... Sei lá, acho que no Natal, que comprou uma toquinha de Papai Noel, sabe? Aham. O máximo, o máximo. O resto. Não, a gente põe roupinha nos gatos. E meus gatos pedem colo, cara. Eles me iam pedindo colo, pedindo atenção. Meu Deus. Eu paro pra ver TV. Eles ficam, tipo, uma hora no colo, dormindo no meu colo. Eu fico fazendo carinho. Eles são muito bonzinhos. Caraca, velho. Aqui, tamo pertinho já de casa, 100 metros, Edu. Que aventura, hein? Não, o bizarro é a gente ir nadando esse espaço todo. Não, é, viramos a canoa de Noé já, né? Viramos a arca já. Mas tá, tamo chegando. A propósito, você colocou canoa de reserva, assim, caso dê um... Ah, não, 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 não. Mentira que eu vou... Ela tá de boa aqui comigo. Pega ela, pega ela, Edu. Eu não tenho como pegar. Meu Deus, eu acredito que eu morri agora, velho. Mas eu tô de boa aqui com ela. Não deixa ela fugir, não deixa, não deixa. Aí, beleza, eu tô chegando aí. Caraca, a gente foi todo, tudo isso sem nenhum problema. Quando eu cheguei aqui, a filha da mãe... O bicho tem ódio de você, né? Não, é, agora ela não... E pior que ela já tá grande, né? Agora ela já ficou grandinha. Sério? Sim, o meu único medo é ela virar um macho. Não é que vira macho, já tem pirulito embutido, né, cara? É você que não tá vendo. É, então, mas o pirulito dela é pequenininho, então. Porque eu não tô vendo nada. Aí, coloquei. Boa! Ok. Coloquei. Agora vamos ver. Vamos entrar lá, vamos entrar lá. E vamos ver se eles vão conversar. Eu vou ter um bate-papo com eles aqui? Conversar. É, eu vou conversar com meus leões. Dá uma licença, Edu, dá uma licença. Eu tô meio perdido aqui, peraí. Aqui, deixa eu trazer aqui a serelepinha aqui. Ok. Estamos aqui com serelepinha e Simba. Simba, eu sei que a última vez que eu trouxe uma mulher, ela não era muito bem uma mulher. Mulher de tromba. Exato, ela tinha uma trombeta. Ela tinha um trompete. Mas agora eu creio que essa serelepinha é, sim, uma mulher. Eu posso ver nos olhos dela que ela é uma mulher. Você não tem que ver nos olhos. Eu tenho que ver embaixo, né? Meu Deus do céu. Eu ainda não quero ver isso. Tô com receio. Mas, mas tudo bem. Então, vamos deixar eles aqui. Não, serelepinha. Fica aí. Vem, vem. Sai, Edu, Edu, Edu. Aí eu não saí ainda. Não, aí. Saiu, boa. Ok. Eita. Aí. Foi, foi. Vamos deixar eles conversando aí, né? E agora, enquanto isso, eu vou mostrar pra o pessoal e pra você quem é o domador de hoje. Vamos lá. Vamos aí. Deixa eu ver aqui o cantinho dos domadores. Cadê minha plaquinha? Aqui. Caraca, velho. Tá lotado de placa aqui, mano. Sim, tem muita gente já, cara. Muita gente. Bom, o domador de hoje, galera, é um garoto, né? Se não ser uma domadora. E o nome dele é Pedro, ó meu xará, underline Matos 765. Quem quiser ir lá no Instagram dele, ver a foto ao vivo, né? Pode ver. Bom, ele fez aqui a arca, galera. Ele fez a arca de Rezenoé. Muito fera. Muito obrigado, Pedro. Eu vou mostrar aqui pro Edu e pra vocês. 3, 2, 1, e... Edu, dá licença. 3, 2, 1, e... Badout. Olha aí, Edu. Você tá vendo, né? Tô vendo perfeitamente, cara. Muito fera, velho. Muito fera. Ele fez uma arca muito grande também. Você tá vendo aí esse ponto vermelho, né, Edu? Tô vendo todos os detalhes, cara. Eles são... Tá vendo essa bandeira? Essa bandeira em verde aí? Sim, claro que eu tô. Mas não tem. Desculpa, Edu. Mas tem bandeira? Não, não tem uma bandeira, Edu. Triste. Triste, a triste história da... Senão eu usava a velha desculpa, que é verdade que eu não vejo cor direito. É daltonismo, né? Daltonismo. Beleza. Bom, vamos lá. Galera, eu acho que eu vou ficar com o vídeo por aqui. Nós concluímos nosso objetivo, né? Já tá de noite, já passou acho que 3 noites. E concluímos nosso objetivo de pegar uma fêmea para o Simba. Yeah. Quer dizer, a gente tá torcendo pra ser, né? É, estamos torcendo pra que seja uma fêmea, né, Edu? Se não for uma fêmea, a gente colocou o Edu lá e pronto. Pode ser? Não. Cara, mas deve ser, velho. Tá sem juba. Sim, sim. Eu também tenho quase certeza que é. Mas, galera, eu vou ficar com o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, por favor, clique no gostei. E adicionamentos favoritos pra ajudar na divulgação. Talvez, eu não sei ainda, mas hoje tenhamos 4 vídeos. 4. Um ao meio-dia, outro às duas, outro às 4 e esse às 6 horas. Não sei ainda. É um femônimo. É uma hipótese que talvez aconteça, mas se não acontecer também não me julguem. Tudo bem? E o canal do Edu vai estar na descrição. É um canal de jogos variados, né, Edu? Eu acho que pro pessoal que acompanha o teu canal, ia ser legal ver o gameplay que eu fiz de Minecraft usando o Oculus Rift. Ó, dá um... Que é aquele headset de realidade virtual, né? Aham. O Edu, ele fez um vídeo, galera, com esse Oculus Rift aí, que ele dá uma... Como que eu posso dizer? Uma magnitude, né? Muito maior pro jogo. É, tipo, é realidade virtual. É como se tem um óculos que você põe no rosto, você vira a cabeça, de fato, você enxerga o que estaria lá. E é 3D, pra quem tá usando é 3D. Bizarro, galera. Muito fera. É um dos meus sonhos ter esse óculos. Entendeu, Edu? BGS, Edu, levar ela e tal. Eu acho que eu não sei, cara. O que que houve? Meu Deus do céu. Mas é isso, galera. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu, falou e... Tchau!